Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal. Eu sou a professora de educação especial, Fabiana Araújo. E hoje eu estou aqui, tá? Um pouquinho diferente do que eu faço sempre. Não estou aqui para dar uma dica, nem uma sugestão de atividade para vocês e nem falar sobre as nossas crianças especiais. Hoje eu vim aqui para agradecer primeiramente a Deus e a vocês que estão me acompanhando. Eu fiz agora em maio um ano de canal de YouTube. Estou super feliz por estar compartilhando com vocês todas as minhas vivências, todas as minhas experiências, todas as minhas práticas pedagógicas e espero ajudá-los a ajudar as nossas crianças. Então, estou super e hiper feliz que eu fiz um ano de canal. Tenho vários vídeos já bacanas aí no YouTube. Estou bem grata a Deus e a vocês por estarem me acompanhando, confiando no meu trabalho, se inscrevendo, curtindo, deixando comentários. Muito obrigada. Parabéns para muito no meu canal. Parabéns para vocês também por estarem me acompanhando. Então, o vídeo de hoje é agradecimento, agradecer mesmo de coração. Continue, gente, me apoiando para a gente mudar essa história da educação inclusiva. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Bora lá, junto nessa luta, porque juntos somos mais fortes. Muito obrigada. Tchau, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.